ALEXANDRE MARIA Ai ai, vida de otaku com certeza não é fácil, isso porque a maioria da sociedade encara a gente como um bando de marmanjos sem emprego e vida social que fica o dia inteiro na frente do pessoal. Não, né? Não, né? O que? 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 É verdade. É verdade. É verdade. O que? 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara não tá querendo usar cosplay, gente. Claro que não tá querendo usar cosplay, mano. Ele é apresentador da Globo. Cê acha que ele gosta dessas porra de anime, cosplay? Eu achei uma coisa de mongolo. É, tem que usar a porra. Olhe atrás e volto com algum personagem. Algum personagem. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Nossa, mano, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Agora prepare-se, pois depois de você assistir essa reportagem aqui, você vai sentir vergonha de ser otaku. Ah, meu Deus. Mas José explica que o J-Rock não é uma fantasia, um personagem, e sim uma inspiração para o estilo de vida dele. Não chega a ser um personagem, é mais um estilo, que é o J-Rock, né? Rock japonês. Tipo, lá eles alteram a cor do cabelo, roupa tipo, meio agressiva, assim. Ele está gravando um CD cantando em japonês. E deu até uma palinha pra gente. Que isso? Olha, eu tô de brincadeira aqui. Meu Deus. Meu Deus. Sério, gente, é por causa desses caras que eu parei de usar camisa de anime nas ruas. Caraca, mano. O que é isso? Hoje não. Hoje meu nome é Kakara, eu tô só no Goku. Yuri, Goku, mãe. Goku. Meu Deus. Meu Deus. O pior é que ele fica usando esse cosplay de Goku o tempo todo. Essa vista aí, Yuri. Você não tá vendo o Goku aqui, não? Sendo que uns anos atrás, teve uma reportagem da própria Globo, onde uma cosplay falou exatamente isso aqui. Tem muita gente que pensa, Ai, meu Deus do céu, eles são loucos, se vestem assim durante o dia. Não, isso não existe. Não, isso não existe. Tem certeza, minha filha. É, mas na cabeça da Globo, sim. Mas, voltando a falar desse maluco aqui, curioso mesmo é o fato da galera ali de trás ter batido palma e não rindo da cara dele. Deve ter aprendido com a Fátima Bernardes no programa dela. Com qualquer merda que ela fala, o pessoal bate palma. Ai, comer bosta faz bem. E é claro que não podemos esquecer daquela bela reportagem da Record dizendo como os animes trazem má influência para as pessoas. Na China, postagens semelhantes colocaram o país em alerta. A tendência perigosa se espalhou pela Ásia. A suspeita é que a prática tenha sido inspirada por essa história em quadrinhos. Um mangá japonês chamado Tokyo Guru. O que vai tocar no muro? Oi. Voltando a falar do programa... Ai, essa doeu meu rio. O que? Outra reportagem onde falava sobre cosplays e otakos. O que? Jovens dinâmicos. Lembrando que foi você que acabou com os desenhos animados. Filha da... Continuando. Nossa, quadrinhos, desenho, desenho, desenho. Olha o quanto de vezes ela falou desenho. Quadrinhos, gente. Nossa, os otakos vão ter um infarto agora. E a Gabriela Leã foi ver em São Paulo onde é que eles se localizam, onde é que eles se encontram, tudo que eles... Onde eles vivem, o que eles comem, como se reproduzem. Sexta, não tem o que recorde. Vamos reproduzem. Vamos reproduzem. Vamos reproduzem. Meu, olha esses otakos. Olha essa brusa do Blint, cara. Olha esse... Ah, não. Ah, não. O cara dava as finas de novo, não, gente. Por sempre. Volta, gente. Ah, mas com isso, eu sou uma pessoa meio que enrolada. Como assim, mano? E o seu olho, por que você pensa assim? Eu queria ter nascido assim. Eu gosto de parecer oriental. Ficcionado por histórias, estilo japonês, tem nome. Otaku é assim, um grupo pessoal que gosta de... Passar vergonha, só se for. Desenhos animados, desenhos animados, desenhos animados, desenhos animados, eles que adoram os desenhos animados. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse pessoal de São Paulo. Esse silveta, esse silveta, mais impossível, eles adoram desenhos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Jesus, que vergonha. Ah, 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 ah. Vejo anime desde 7 anos de idade. Depois disso eu comecei a limpar com os meus amigos, crescer a internet, aí começou essa vida. Mais infantil possível. Eu quis inovar. Mais infantil possível. De kawaii. Feitar grana. Muitos aprendem nos desenhos. Feitar grana. Mais infantil possível. Feitar grana. Na moral, cadê aquela caveira quando a gente precisa dela? Sério. Retira o que eu disse sobre segurança. Quem disse que saia dessa pessoa? Me diz que saia dessa pessoa. Nossa, meu amor. Bom, tá aí, galera. Mais um vídeo aí do Vício Nerd pra vocês. Galera, eu gosto pra caramba desse canal. Ele traz de forma bem divertida aí algumas questões do mundo nerd. E, mano, essa questão do otaku, cara, lá no shopping. Sei lá, eu posso falar assim. Talvez o motivo, quem sabe, com tudo, talvez, né? Falei talvez de novo. Do porquê os seguranças, né? Eles impediram a entrada dos otakus, né? Porque, tipo, tudo bem. Eles estavam fantasiados. Muitos ali estavam até com o rosto coberto. E, cara, a gente, infelizmente, que trabalha com essa parte de segurança, a gente tem que meio que desconfiar. Infelizmente. Porque, tipo, cara, entra todo tipo de pessoa no shopping. A gente não sabe quem é quem. Aí entra uma pessoa disfarçada com algum disfarce de anime, de algum personagem de anime, sei lá. E, às vezes, tá mal intencionado. Então, de repente, foi por isso que, talvez, eles acabaram barrando ali alguns. Mesmo aqueles que estavam com peruca e estavam com uma face amostra, né? Tipo o do Naruto ali, o rapaz com o personagem do Naruto. Mas, de repente, foi por esse motivo, tá? Eu tô falando aqui, mais ou menos, que pode ser isso. Também pode ser uma norma também do shopping. Cara, trabalhar com segurança não é fácil. Porque você lidar com todo tipo de pessoa. Eu tô falando aqui pra defender mesmo. Porque eu trabalho com isso. Então, cara, essa parte de otaku realmente é complicado. Dá uma vergonha ali do caramba mesmo. Eu não sou, assim, tão otaku. Se eu fosse, eu ficaria desse tipo aí. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu já quis participar de eventos de cosplay que eu acho muito bonito. Eu sei que tem eventos aí bem tops, cara. Que o cara se caracteriza de uma forma que fica idêntica mesmo. Aquela proposta, aquele anime que ele assiste ou tal, que ele ama. Eu gostaria de participar, pelo menos uma vez na minha vida, ver isso daí. Eu acho maneiro. Mas, assim, na minha opinião, tem lugar pra isso. Mas, agora, tem uns eventos tipo esse dentro da corrida. De correr com um bracinho pra trás. Pô, mano, pelo amor de Deus. Mano, esse é muito hilário. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Eu vou deixar o link original na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtam muito aí, tá bom? E espero que vocês me ajudem, tá? Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Se cuidem. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.